Fala galera, tudo bem com vocês? A buzina do carro não funciona Você precisa desmontar Porém não sabe Como tirar essas peças Aqui né, que é um fusível do carro Tá certo? Bem simples, pra você encontrar O fusível da buzina do carro É esse daqui Tem esse símbolo aqui Tipo uma Esse daqui, tá certo? Esse aqui, então ele vai ficar aqui Sempre no Uno vai estar à direita Dele, por exemplo, aqui ó Do pisca Aqui Tá certo? Sempre o símbolo que você quer Da ventoinha Aqui Do aquecedor Acendei aqui Entendeu? E assim por diante Tá certo? Você tira Pode mexer e depois coloca de volta Não esquece Tá certo? Tchau